Eu tenho saído com meus amigos e estou com muita dificuldade para pegar mulher. Eu até consigo pegar o telefone dela, mas depois eu não consigo desenrolar mais nada. E num rolê, não consigo pegar ninguém, não tem jeito. Bom, vamos lá. A maioria dos caras, eles ficam lendo muita teoria, né? Muita técnica em internet, muitos vídeos de sedução, muita teoria mágica, de fórmulas mágicas, de técnicas maravilhosas. E é só o cara teórico, e por isso que ele não tem resultado. É muita teoria e pouca prática. Então a primeira dica é o seguinte, uma das coisas que você vai fazer te ajudar e vai internalizar realmente aquilo que funciona é você estudar e praticar, ok? Então é o estudo e a prática. Se você só ficar no estudo, vai masturbar sua mente, praticamente, né? É uma masturbação de conteúdo mental, onde até te deixa confiante, pô, legal, técnica massa, mas não faz tu ter resultado. Então, tu precisa estudar e praticar. Então a dica é, a cada 10 horas de estudo, uma hora de prática, tá? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a maioria dos caras ficam estudando demais e tem pouca prática. Isso quebra total resultado do cara, entende? Então o que eu quero falar também pra você, que é outra dica. Começa a iniciar a prática com pequenas atividades, tá? O que eu digo com pequenas atividades? É você fazer pequenas abordagens, é você sair na rua, é dizer oi pras pessoas, bom dia, boa noite, né? Ou muitas vezes perguntar as horas, pequenas abordagens pra você, o quê? E dizer, diminuindo a ansiedade e a timidez e acostumando com a abordagem. E após isso, você começa a criar novos desafios. Então você cria pequenos desafios. Hoje eu vou sair e vou fazer isso. Completou os desafios? Vai pro próximo desafio. Eu vou fazer isso mais isso, entende? Por exemplo, uma pessoa que eu conheço, né? Acabou abordando uma mulher e com uma simples abordagem de, oi, tudo bem? Só isso. Outra pessoa, inclusive, deixa eu contar, um cara chegou a abordar minha mãe, né? O cara abordou minha mãe na rua e o cara saiu no Instagram. Eu falei, não acredito que o cara que segue minhas dicas abordou minha mãe. E ele falou, boa noite, feliz Natal, desculpa. Foi feliz Natal. E aí ela falou, Natal, ele parou e começou a conversar com elas. Pegou o telefone da minha mãe, né? E aí, o que aconteceu? Minha mãe foi ver ele ainda. Por cima? Ainda por cima. Então, começa a iniciar pequenas atividades, tá? Segunda etapa, ok? Qual a segunda etapa que eu tenho que dizer pra você? Quando você vai abordar uma mulher, ok? Você precisa entender a seguinte questão. Muitos caras acham que pra você conquistar mulheres ou pra ir embalada, sofisticada, precisa ter dinheiro, precisa ter um carrão. E você não precisa disso. Primeiro, que muitas vezes você não tem uma condição financeira muito elevada pra ter um carro foda, uma casa foda, uma mansão foda, uma lancha. E é o que a mídia faz você comprar de ideia. Que você só consegue mulheres bonitas se você tiver um bom carro, for rico, bonito, com shape massa, né? Só que a maioria dos caras, eles querem estar certos, não querem ter resultados. Que é uma grande diferença. Falar que a mulher só gosta de homens bonitos não vai fazer você pegar mais mulher. O que faz você pegar mulher é você ter a transformação que chega ao patamar que você tanto quer. Então, se você é um cara mais gordinho, mais magro, cara, vai pra academia. Vai malhar, vai melhorar o seu shape, sabe? Ah, mas eu queria ir pra uma balada mais sofisticada. E não tenho tanta grana. Primeiro que você não precisa ter grana pra entrar em balada sofisticada. Ou ir pra, por exemplo, até mesmo pra dar um rolê de lancha. O que você precisa é ser um cara social. Um cara que faz bons amigos tem várias oportunidades. Tem um amigo meu que ele não é tão rico. Mas ele sempre tá aí, ó, andando de lancha. Tá sempre andando nas melhores festas. Por quê? Porque ele é um cara... É um cara que... Ele faz o quê? Ele consegue fazer novos amigos. Entende? E o que ele faz na balada? Ele leva mulheres pros caras no camarote. Fala, cara, ô, gostei de vocês aqui, ó. Vou trazer umas mulheres aqui pra vocês aqui, tá? Faz amizade, troca ideias, vocês são daqui e tal. Pega as mulheres da balada, ô, tem uns amigos meus aqui que tão chamando vocês aqui que eu quero muito te conhecer. Ele pega as mulheres e traz pros caras no camarote e faz amizade. E depois o que os caras fazem? Quando tem rolês, né, sofisticado, de, ó, vamos pra nossa casa, vamos pra dar um rolê de lancha com as gatas. Eles chamam esse cara. Entende? Porque eles entendem, esse cara é o cara que tem mulheres e ele é desenrolado. Então, se a gente quer mulher, chama esse cara que ele vai trazer os convidados. Mulher e também pessoas interessantes. Seja o cara que envolve as pessoas, que conecta as pessoas. E aí você não precisa ser o cara rico, né, do rolê, porque você é o cara que conecta todo mundo, entendeu? Outra coisa, tá? É a necessidade absurda de pegar mulher. Quando você tem uma necessidade absurda pra pegar mulher, você se torna um cara escasso. Nenhuma mulher que é um homem barulador, o homem que fica dizendo o quanto ela é linda, o quanto ela é maravilhosa, o homem que tem a necessidade absurda de pegar mulher e toda hora abordar e insistir pra sair com ela. Quanto mais você alogia, quanto mais você abajula, menos atraente você é. Porque homens atraentes, eles têm valor alto, né, e comportamento de homens com abundância. Eu sei que tem muito vídeo na internet que te ensina muito sobre seja escasso, seja escasso, mas de nada adianta ser escasso se a mulher não tá te dando bola. Só vale a pena ser escasso, né, ter um comportamento de escassez quando você aumenta o seu valor aos olhos dela, entendeu? Quando você é um homem que pra ela já tem alto valor. Se ela já não tá te dando bola, não vai adiantar de nada, entende? Então, comportamento basurador, né, o cara que fica ansioso pra sair com ela, convidando ela pra sair toda hora, não vai fazer você ser um cara atraente. Por quê? Porque se você convida ela pra sair toda hora, né, eu convidei hoje, ela falou que não pode. Aí, aquele tipo de comportamento. Vamos sair tal dia? Ah, não vai rolar. Tá aí depois de amanhã, tá livre? Aí, sábado, você marcar vários encontros com ela, no mesmo, na mesma hora, isso faz ela perceber que você não tem opções, entende? O que você deve fazer nesse tipo de situação? Convidando pra sair, não pode? Fala assim, ah, que pena. A gente convida pra sair semana que vem, então, porque essa semana eu tô bem ocupado, tem que estudar pra caramba. Mostra pra ela que você é um cara que tem objetivos e também tem muitas ocupações. E semana que vem, chama ela pra sair de novo. Pra um cara abundante, né, é um cara que ele convida uma vez e não fica convidando pra sair. Até pode ser que você convide ela, eu tenho, por exemplo, chamou ela pra sair amanhã, e ela falou que não dá, amanhã até é ocupada. Você pode falar assim, olha, eu só tenho amanhã e sábado livre. Sábado você estaria livre? Ah, sábado também não dá, então tudo bem. A gente vai marcando outra coisa, porque tem que estudar muito. Você fala pra ela coisas que você tem que fazer, e por isso não pode marcar com ela outros dias. Porque aí ela pensa o seguinte, ele é um cara que realmente tem muitas ocupações, né? É um cara escasso, não é um cara que tem todo o tempo do mundo livre. Só que ele tem dois dias na semana livre. E aí, chega semana que vem, aí você continua conversando, aí sim você chama ela pra sair de novo. Entendeu? Não chama ela pra sair sempre, né, em dias específicos, tendo muitas opções pra ela sair contigo. Lembre-se disso, tá? Essa é uma dica que vai fazer muita diferença na tua vida com mulheres, isso eu te garanto. Agora, eu sei que muitos homens têm dificuldade em abordar mulheres, né? E muitas vezes, você quer o quê? Quer selecionar as mulheres mais atraentes, as mulheres que têm um perfil mais que se adequam a você. Existe uma maneira de você abordar mulheres que batem com o seu perfil, e mulheres atraentes e sem sair da tua casa, que é usando o Instagram. O Instagram, tá? Hoje, é uma plataforma de paquera que ele consegue filtrar as mulheres que você tanto quer. Se você quer uma mulher que gosta de praia, você vai lá na hashtag de praia e consegue chavecar essas mulheres. Mas você precisa entender como criar um perfil atraente primeiro pra chamar a atenção dela, pra que ela dê moral pra você e você saiba como puxar a conversa, como iniciar a conversa no Instagram. Eu tenho um material chamado de Manual da Sedução pro Instagram. Esse manual eu explico quais são as técnicas, como iniciar a conversa com mulher no Instagram, como fazer pra ela continuar a conversa contigo, como criar um perfil atraente, uma descrição atraente, como fazer ela sair do Instagram pro encontro contigo. Eu ensino passo a passo, tá? Se você quiser ter acesso a esse conteúdo completo, que é o Manual da Sedução pra Instagram, o teu Instagram vai ser uma máquina de pegar mulher, tá? É só clicar na descrição do vídeo pra adquirir o material, ok? Ou ali nos comentários também. Clicou ali, você vai poder adquirir o material e ter acesso a completo ao material passo a passo de como chavecar e atrair mulheres pelo Instagram, tá? Corre ali antes que saia do ar. Beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho